Música Galera, eu sou um cara que adora platinar jogos. Eu não fazia isso na época do 360 e do Playstation 3. Eu só comecei a platinar jogos quando eu peguei o Playstation 4 em 2019. O primeiro jogo que eu platinei foi o Accel World vs World Art Online, que é até hoje a platina mais difícil que eu já fiz. De lá pra cá foram 64 platinas. Nesse meio eu tenho platinas duplicadas, tenho garapas, jogos que eu gosto muito e que eu acabei fazendo 100% também, e até mesmo jogos ali que eu não gosto tanto, mas a platina era fácil de fazer. Platinar jogos é bem divertido, mas não pode se tornar uma obrigação e fazer você se sentir pra baixo. Se você, o jogador, sentir que a platina tá estressante e maçante a ponto de te dar vontade de dropar o jogo, faça isso. Você não pode ficar preso a isso. Eu sou um cara que gosta de platinas fáceis, gosto de platinas ali medianas, e algumas difíceis que eu acabo fazendo também. Só que tem outras platinas que eu considero extremamente hardcores e eu não tenho saco. E eu não vou ficar me matando ali só por causa disso. Claro que é muito prazeroso quando a gente pega e platina um jogo que a gente gosta muito, ou um jogo que não é lá tão estressante assim pra platinar. Por exemplo, no final do ano passado, eu platinei o Sword Art Online Last Recollection. Foi uma platina ali que me deu muito trabalho, eu tive ajuda de amigos e eu consegui fazer ali o farm que eu precisava. E só quem platina sabe como é a sensação de você finalmente pegar o último troféu depois de horas e horas em farm, ainda mais num RPG. A melhor coisa é ouvir o barulhinho do troféu pipocando na tela. Se vocês jogam no Xbox, geralmente vem aquele barulhinho lá do diamante raro. E é muito bom ouvir também quando finalmente toca esse barulhinho. Só que muita gente acaba se perdendo no meio desse caminho de platina e troca a diversão e o prazer de platinar jogo por uma obrigação desnecessária e que pode acabar se tornando algo tóxico e até doentio. Porque é assim galera, o lado bom de platinar jogo é que geralmente a gente acaba descobrindo coisas que a gente não descobriria se não fosse atrás desses troféus. Então de certa forma, os troféus, em maioria, tá bom? Não é todos, quero deixar frisado isso aqui. Acabam adicionando coisas pro jogador. E o que eu quero dizer com coisas? Você acaba descobrindo segredo, easter eggs, minigames, lore pra modo história, algum equipamento legal e por aí vai. Já tem outros troféus que são só estressantes e chatos e tão ali só pra fazer a gente perder tempo à toa. E muitos jogos acabam colocando esse tipo de troféu só pra dificultar a platina da gente. Tem vezes que só é algo demorado, chato e tem vezes que é algo que é demorado, chato, maçante e estressante. Tem diferença. E tem aquelas platinas que são extremamente difíceis que tão ali realmente pra dar um super desafio e que poucas pessoas vão conseguir fazer. Jogos como Red Dead 2, Metal Gear Rising Revenge, alguns Souls Likes da vida, até mesmo RPGs como Final Fantasy IX, onde temos um troféu que a gente tem que pular corda mil vezes sem errar, são exemplos bons aqui de jogos que tem troféus idiotas e platinas extremamente difíceis. E assim, claro que vai ter aqueles jogadores mais hardcore que vão atrás e vão conseguir fazer. Só que é algo que não é pra todo mundo. Eu já vi pessoas pegarem ódio de jogos por causa de platina e eu não vejo sentido. Então é nesse momento que a gente vê que a pessoa que fica puta com o jogo e começa a ser hater daquele jogo por causa de troféu de platina, esqueceu da diversão e começou a fazer as coisas como uma obrigação, como se fosse um trabalho. E não pode, galera. Quando você chega a esse ponto, eu recomendo procurar um psicólogo ou dar um tempo com videogames. E eu não sou daqueles caras hardcores que ficam falando Nossa, você tem que ter platina hardcore aqui pra você se provar aqui no ramo aqui, pra galera te reconhecer. Não, galera. Você tem que platinar o jogo ali porque você gosta e não porque alguém ali tá querendo te reconhecer ou algo do tipo. Vocês não tem que provar nada pra ninguém. Peguem o jogo que vocês querem, façam 100%. Ah, tá muito difícil? Deixa pra lá, parte pra outro jogo. Por exemplo, eu quase platinei Yakuza Kiwami 2, que é um remake maravilhoso do Yakuza 2, mas eu acabei dropando a platina sobrando um troféu, porque eu achei o último troféu lá de fazer a completion list extremamente maçante e estressante. Fora que tinha lá das coisas pra fazer que era pegar nota máxima em todas as músicas do karaokê. Aí eu peguei e falei, não, mano. Deixa pra lá. Não é pra mim. Infelizmente. E vida que segue. Eu não tô morrendo por isso, tá lá com 97%. Eu sei que eu aproveitei o máximo que o jogo podia me oferecer. E não pego ódio do jogo por causa disso. Pelo contrário, fazendo as coisas lá do Yakuza Kiwami 2, eu peguei mais amor pelo remake do 2. Menos nesse troféu aí, mas fazer o quê, né? Malditos desenvolvedores. E nesse ramo de platina, galera, eu acho bem zoado a galera que fica querendo cutucar os outros ou ficar provocando nas redes sociais quando você platina algum jogo específico. Por exemplo, as famosas garapas. Pra quem não sabe o que é garapa, são aqueles jogos que você pega extremamente barato, são extremamente fáceis de pegar pra fazer os troféus, e você acaba platinando eles em 10, 20 ou 30 minutos. Dependendo da garapa, até mesmo uma hora. Eu tenho algumas garapas aqui na minha conta, e que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito. Road Bustle, Road Bustle 2, Sakura Swing Club, Sakura Sucubus 4, entre várias outras garapas que eu tenho na conta. Só que tem aí alguns jogadores hardcore que falam que se você faz isso, você é um lixo que não merece respeito, e que você é Nutella. E não, não tem nada a ver um negócio desse. Por que que eu seria um lixo ou um jogador Nutella só porque eu peguei pra fazer uma garapinha? Eu acho que é o seguinte, cada um faz o que quer. Quem quiser pegar a garapa e fazer, faz. Quem não quiser, não faz. E pronto, em vida que segue. Do mesmo jeito, quem quiser fazer platina hardcore, vai lá, faz. Quem não quiser, não faz. Parte pra um jogo um pouco mais fácil. E eu também detesto a galera que fica colocando aquela regra que, nossa, por que que você platinou um jogo que você não gostou? E assim, gente, não é preciso você amar um jogo pra você fazer platina dele. Eu vou dar um exemplo por mim mesmo. Eu peguei pra platinar Resident Evil 3 Remake um tempo atrás no Playstation 4. Eu já tinha feito 100% dele na Steam lá em 2020, mas eu não tinha jogado no Play 4 ainda. Então foi mais ou menos ali em 2021 eu peguei e fiz. E assim, o Resident Evil 3 Remake não é um jogo que eu amo. Mas eu também não sou o hater total dele, nossa, meu Deus. O jogo tem um gráfico legal, a gameplay do jogo é funcional, e o jogo tem alguns pontos positivos, claro. Como o remake, ele realmente vacila muito. Mas mesmo assim, eu peguei e eu platinei ele mesmo não amando o jogo e não gostando tanto dele assim. Por quê? Eu olhei que a platina não era tão complicada assim, já que eu já tinha feito na Steam. E platina de Resident Evil eu já tô acostumado, né? Já que eu platinei quase todos da linha principal. Pra mim só tá faltando mesmo ali o Code Verônica e o Resident Evil 1 Remake. Os deram eu nem penso em fazer porque eu achei extremamente complicado e os dois Revelations também não. Já o remake do 1 e o Code Verônica uma hora eu pego pra fazer os dois. Não tem nada a ver esse negócio de só porque você não gostou tanto do jogo, você não pode platinar ele. Um outro exemplo que eu posso dar pra vocês aqui é The Last of Us Part 2. Eu não gostei de The Last of Us Part 2, eu adoro o gráfico e a gameplay dele, claro. Mas a história do 2 me desapontou bastante em vários aspectos, não gostei da maneira que ela terminou. E é um jogo que eu quero esquecer que eu paguei full price lá na pré-venda. Eu acho o primeiro jogo muito melhor. Mas aí vocês vão olhar lá na minha conta, tá lá. The Last of Us Part 2 tá platinado. Mas Otávio, você não curtiu o jogo? Sim, eu não curti. Eu peguei pra fazer a platina dele porque era fácil de fazer e não era algo que eu considerasse um negócio extremamente hardcore ali. Já que nem troféu de dificuldade o jogo tem. Dá pra fazer na segunda jogada a platina do jogo e você não vai nem precisar terminar. É só ir avançando fazendo o que tá pedindo lá até chegar perto do fim do jogo e pronto, platina feita. Tive a ajuda do meu amiguinho Eduardo, muito obrigado Eduardo pela ajuda se você estiver vendo esse vídeo aqui. Mas sim, eu acho que vocês entenderam o meu ponto agora. Tanto Resident Evil 3 Remake quanto The Last of Us Part 2 são jogos que eu não gosto tanto. No caso do The Last 2 é um jogo que eu gosto menos ainda. Mas mesmo assim eu fiz porque a platina era tranquila de fazer. Então não existe essa regra, você não pode platinar a garapa, você não pode pegar e platinar um jogo que você não gosta tanto. Isso aí é algo que o pessoal hardcore pôs na cabeça e eles ficam querendo lacrar pra cima de todo mundo aí nos grupos de platina da internet. Tem também aqueles caras lá que parece que odeiam se eles descobrem que você usou algum glitch pra facilitar no jogo a sua vida pra você pegar os troféus e fazer o jogo de forma mais rápida. E eu não vejo sentido também, cada um ali faz o que achar melhor. Eu mesmo platinei Resident Evil 5 tanto no Playstation 3 quanto no Playstation 4 utilizando o ovo dourado bugado infinito. E isso não torna o Enzo da internet mais fodão do que eu em algo só porque ele não utilizou o ovo e eu utilizei. Se ele não utilizou o ovo bugado dourado lá, o problema é dele. Eu utilizei pra facilitar o processo ali e eu não perder tanto tempo assim farmando dinheiro. Até porque não é crime você utilizar de algo que o jogo próprio permite. O próprio The Evil Evil 2 que eu também platinei é um jogo bem gostoso de se platinar e o jogo é maravilhoso também. Se a gente se registrar no servidor da Bethesda e fazer o login, você vai liberar uns cheats pra você utilizar lá no jogo e você pode utilizar isso pra fazer o resto dos troféus mais difíceis. Ou se não até mesmo fazer todos desde o início. É errado? Não, não é. O jogo permite? Mas tem aqueles cara platinadores hardcore que fala que quem faz isso é um lixo e tá cometendo um roubo dentro do jogo e que tem que ser banido da PSN. Oh meu Deus. Meus parabéns Enzos da internet e boomerzões ridículos. Vocês são demais. Agora a gente tem que ser banido porque utilizou de um glitch do próprio jogo ou utilizou de um cheat que o próprio jogo permite. Meus parabéns mesmo, viu? Cês tão certinho, véi. Eu até entendo eles reclamarem dos caras que ficam usando o programinha. Pra quem tá meio por fora, existem programas aí que fazem as pessoas meio que ganharem platinas de forma automática. Eles usam o programa lá só pra encher a conta de platina e subir o ego deles falando, olha aqui ó, eu sou fodão, eu tenho mil platinas, eu tenho 800 platinas, eu sou melhor do que você. Ou se não, em alguma discussão eles vão lá e mandam, ah, eu tenho 500 platinas aqui, no dia que você chegar nisso aqui a gente conversa. Aí você vai abrir o perfil do indivíduo, dessas 500 platinas, pode não ser todas, mas a maioria ali você olha que o cara usou o programinha. Tem várias platinas dos perfis desses caras que a platina tá tudo feita, tudo no mesmo horário e no mesmo dia. Um exemplo rápido aqui, eu platinei X jogo no primeiro de abril a uma da manhã e não sei quantos segundos. Aí vai lá, todos os troféus do jogo tá tudo no mesmo horário, no mesmo dia e no mesmo segundo. Aí é esse mesmo indivíduo aí que quer ir lá pagar de fodão nos grupos da internet. E claro galera, existem exceções. Um tempo atrás na PSN, o jogo Strong Dead Deep, ele tava com a platina bugada. Bastava só você entrar numa sessão de um jogador que já tinha platinado o jogo e você também ganhava platina. Eu não tinha o jogo e pedi pra um amigo entrar e ele acabou entrando lá na sessão de um gringo e o gringo acabou dando platina pra mim meio que sem querer. Já que como eu falei, tava bugado. Eu me aproveitei de um glitch do jogo. Tá lá a platina bugado no meu perfil? Tá, mas foi um erro do jogo, eu não tenho nada a ver com isso. Fui pegar a platina por malícia? Obviamente sim, né? Eu queria aproveitar ali. Eu querer subir uma platininha a mais no meu perfil não faz mal nenhum pra ninguém. Agora se o outro cara se incomoda com isso, como eu disse antes, eu recomendo procurar um psicólogo. Cês tem noção como essa galera aí tá tão doente que teve até uma discussão recente ali no Twitter, sempre o Twitter, como eu falo pra vocês, que tavam discutindo a diferença entre zerar e platinar. Gente, até onde eu sei, zerar o jogo é um jogo que você pega ali, geralmente jogo de história, você joga o início, meio e fim e pronto. No máximo você pode fazer uma rejogada, fazer mais um pouquinho de coisas daqui e ali. Mas pronto, você zerou o jogo, o principal você já fez ali, que é o que ele quer te oferecer, e você não tem interesse em platinar o jogo e pronto. E platinar o jogo é o que você já sabe, é fazer todas as conquistas barra troféus. Só que teve ali o hardcore gamerzinho do Twitter, que falou que você só zera de fato x jogo quando você faz 100% de tudo dele, não só os troféus. Mas sim 100% de tudo, todas as coletáveis, todas as missões extra, secundária, dependendo do jogo, etc, e blá blá blá. Você vê que um cara aí já tá tão doente do negócio que ele não sabe nem fazer a diferença entre zerar um jogo e platinar um jogo. E de novo eu volto no assunto aqui pra vocês. Platinar jogos é divertido, pois a gente acaba descobrindo várias coisas que geralmente a gente não descobriria. Mas a gente não pode perder o foco ali da diversão e se tornar num trabalho ou uma obrigação ou algo que você tem que fazer, senão sua vida não vai valer de nada. Pensem na diversão de vocês e na saúde mental também. Se realmente vale a pena se estressar a ponto de chegar a quebrar uma TV ou um controle por causa de uma platina de um jogo. Claro que tem platinas ali que elas estressam mesmo e tal, mas não chega a ser algo tão ferradão assim de se fazer. Eu sofri um pouco pra fazer a platina ali do Final Fantasy VII Crisis Core Reunion no final de 2022, mas eu consegui. Aquela boss Minerva, a boss secreta lá do final das secundárias lá me traumatiza até hoje. Tanto é que eu tenho o vídeo completo aí enfrentando ela aqui no canal. Recomendo vocês dar uma olhada. Foi 47 minutos de um combate tenso, mas deu pra fazer. Me estressei? Com certeza. Mas não era a ponto de fazer eu estar me sentindo bem, a ponto de querer quebrar o console ou nada do tipo. Eu também sofri bastante lá na platina do Yakuza 7 Like a Dragon lá em 2020, pra fazer aquela True Final Millennium Tower lá. Realmente foi bem complicado, mas deu. Eu consegui. Eu sou um cara bem específico pra platina, galera. Quando eu olho alguns troféus dependendo do jogo e eu considero que é muito complicado pra mim fazer, e eu não tô afim, eu vou lá e não faço e vida que segue. Eu vejo que tem muita gente que se apega àquele negócio de todo jogo querer ter 100%, 100%, 100%. Tem gente que faz isso daí mesmo como um hobby e se desafia também. Pô, bacana, legal. Como eu disse, tem aqueles que se desviam do caminho e são tóxicos com os outros na internet. Nossa, sua ideia é feia porque você tem vários jogos ali que tão 1%, 2%, 10% e não tão completos. Mano, foda-se. Não é porque eu tô com jogos incompletos na conta que isso vai me desmerecer nas platinas que eu já fiz. Então, galera, vocês que gostam de platinar jogos ou pretendem começar a fazer, levem isso em conta e tomem cuidado com esse tipo de gente aí. Eles ficam querendo alienar um monte de gente aí na internet pra acabar criando outros platinadores tóxicos aí que ficam enchendo o saco dos outros. E o pior de tudo, eles ainda ficam querendo ditar a maneira como você deve jogar e platinar seus jogos. Não sejam como esses caras, galera. Sério mesmo, tomem cuidado. Só pra fechar o vídeo pra vocês. Eu amo o Red Dead Redemption 2, mas eu me recuso a fazer a platina dele. Não é pra mim. Sinto muito Rockstar, sinto muito o Red Dead 2 e o meu amor por você não vai ser menor por eu não fazer sua platina. Mas eu prefiro ficar sem fazer a platina do que passar por todo esse trabalho e todo esse estresse. Um salve aí pro Brunão que fez a platina do Red Dead 2. Você realmente foi foda, cara. Meus parabéns, véi. Eu não tenho saco pra isso. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Eu só quis passar uma visão pra vocês aqui de uma pessoa que platina jogos e que mantém a saúde mental também sem ser tóxico. É mais um vídeo de aviso pra vocês não se desviarem do caminho. Eu tenho um inscrito aqui que é o Takaru Platinou, ele platina um monte de jogos hardcore e ele é um bom exemplo disso, que certas platinas ali ele mesmo sabe que é difícil pra caramba, mas ele não se desviou do caminho da diversão. E ele obviamente conhece os limites dele também. Quando ele vê que não é pra ele, ele não platina. E é isso, pessoal. Valeu, até os próximos vídeos e tchau, tchau.